Vem galera, muito boa tarde aqui em Irani, com uma ressaca violenta aqui, olha aí, olha aí, olha a ressaca como está aqui em Garopaba, ressaca violenta aqui em Garopaba, a maré está invadindo tudo aqui, ela inclusive já chegou na avenida, já chegou aqui na avenida, não temos nenhuma faixa de areia em toda a extensão da praia, não tem faixa de areia, e nós temos inclusive aqui ranchos dos pescadores com porta quebrada, tamanha força da ressaca, lembrando que hoje à noite a ressaca vai ser ainda maior, ainda maior hoje à noite, porque o vento sul está começando, olha aqui galera, olha aí como ela está invadindo tudo aqui, olha lá, ela vai rio acima, a maré vai rio acima como vocês estão vendo aqui, hoje o vento vai chegar ainda mais forte aqui em Garopaba, ainda mais forte, e aí sim, hoje à noite, e aí sim a ressaca realmente vai ser muito forte, eu vou tentar ir até o final, olha aqui só um pouquinho, olha aí galera, olha como está aqui, olha isso aqui, e eu vou tentar ir até o final lá da praia, mostrando para vocês aí essa ressaca violenta aqui em Garopaba, olha aqui, ela simplesmente, isso que ainda não temos vento, olha aqui, porta de rancho aqui quebrado, está aqui dos nossos pescadores, a porta está quebrada aqui dos ranchos, é uma pena, é uma pena, é uma pena porque isso aí só traz prejuízo para os nossos pescadores, é realmente uma pena aí, olha aí, eu estou na realidade, eu estou até com medo, porque a maré, ela está, isso que não tem vento pessoal, a maré está batendo realmente muito forte aqui, muito forte mesmo aqui, a maré, ela, como não tem vento, eu acho estranho da forma com que ela, ela está batendo aqui, olha aqui o rancho dos pescadores, vou mostrar aqui para vocês, olha como está aqui, simplesmente, ela invade tudo aqui, olha, lá vem ela aqui, invadindo tudo aqui, tudo aqui, olha, olha, eu estou aqui me segurando pessoal, estou me segurando, bem galera, vamos, vamos seguir, sair daqui de onde a gente está, na realidade, eu dei uma paradinha de gravar aqui, aqui, porque teve uma sequência de onda grande aqui, eu tive que me refugiar aqui, num dos ranchos dos pescadores, eu tive que realmente me refugiar ali, porque realmente foi uma sequência de ondas grandes, e aí, não dá para realmente arriscar muito não, mas está aí, aqui é bem claro aí o que está acontecendo em Garopaba, quando, o problema de caminhar aqui galera, eu estou, estou encarando aqui essa ressaca, é, mas é, a gente sempre tem que ter atenção, porque o problema é quando a maré, agora ó, deu agora uma lisa aqui na água, né, no março, mas daqui a pouco vem de novo as ondas, é assim, é, eu fiquei, na realidade, eu fico sempre preocupado, porque quando a maré bate aqui do nosso lado direito, aqui nos ranchos, quando ela volta, olha aqui ó, quando ela volta, ela volta com força, e aí, e ela volta com força por baixo da água, aí que é o problema, e aí realmente me traz, me traz a preocupação, olha aí como ela está, vocês estão vendo aí, aí é onde me traz a preocupação, porque a maré, ela volta com força por baixo, aqui está vindo uma onda aqui, deixa eu ver, bem pessoal, a gente vai sair da água, porque está ficando, o mar está ficando muito agitado já, está ficando muito agitado, olha que onda que está chegando aqui, vamos para a nossa segurança, né, vamos sair da água agora, a gente já está quase chegando aqui no finalzinho ali, até a rampa de acesso ali, saindo da praia, ou para quem entra na praia lá na rampa, a gente quis trazer essas imagens para vocês, a ressaca é realmente violenta aqui em Garopaba, lembrando que a nossa ressaca aqui, não é aquelas ressacas que invadem as ruas, eventualmente acontece também, eventualmente acontece, mas não é o caso aqui em Garopaba, não é normal assim invadir as ruas, mas acontece, hoje por exemplo, a ressaca ali na rampa de acesso, ela já subiu ali, ela já subiu ali, então hoje à noite, muito provavelmente, ela vai estar batendo violentamente aqui, no paredão ali, e a gente vai mostrar, a gente vai mostrar para vocês, mas nós estamos realmente enfrentando, para nós aqui, para Garopaba, uma ressaca bastante forte, os nossos pescadores já haviam, me alertado quanto a isso, me alertado quanto a isso, o ano passado nós tivemos uma ressaca, muito parecida com essa, onde inclusive um dos nossos pescadores, opa, está vindo uma onda aqui, onde inclusive um dos nossos pescadores, me falou o ano passado, que nunca havia visto uma ressaca tão alta em Garopaba, e hoje realmente, eu sei que estou arriscando um pouquinho, mas eu quero trazer realmente essas imagens para vocês, aí a gente já vai sair da água aqui, sem problema nenhum aí, se Deus quiser, mas está aí realmente, como eu estou falando, falo aí para vocês, a nossa ressaca aqui realmente, é desse jeito, ela não sobe as ruas, não sobe as ruas, eventualmente como eu disse, mas, a nossa ressaca realmente aqui, é desse jeito, até porque nós temos um morro aqui, esse morro, que dá uma proteção maior, aqui na praia, mas está aí, tudo cheio aqui, isso é realmente, esse ano chama muito a atenção, nós já falamos aqui para vocês, chama muito a atenção, a quantidade de dias, o número de dias, que a maré está alta aqui em Garopaba, são muitos dias na realidade, muitos dias, a gente realmente, acha estranho, a gente que convive aqui, a sequência de dias, com maré alta aqui em Garopaba, muita maré alta mesmo aí, muita maré alta mesmo aqui, mas vamos lá, a gente já está chegando aqui no finalzinho, e daí, nós vamos fazer umas imagens, para vocês, aqui de cima, vamos lá, vamos sair daqui, daqui a pouco, outras ondas já vêm em uma sequência, e aí, aí a coisa pega de novo, olha aí, vocês viram aí agora, a maré bateu aqui forte, aqui na nossa frente agora aqui, vamos lá, já estamos aqui, agora sim com segurança, os pescadores já estão, alguns vindo aqui, na beira da praia, para ver, as suas embarcações, porque eles sabem que, desse momento para frente, vai ser, ainda mais, mais forte, a ressaca aqui em Garopabo, nesse momento, ela, ela está só crescendo, pena que a noite, a gente não vai conseguir filmar, para vocês, a gente não vai conseguir filmar, para vocês, hoje à noite aí, mas, claro, porque, a noite fica, escuro, a gente não vai arriscar, a entrar na água, né, isso nós não vamos fazer, é claro, mas está aí galera, olha só, essa, Garopabo aí, com, mais uma ressaca, direto aqui, da praia central, já quero, deixar aqui o convite, se você, é novo aqui, no nosso canal, inscreva-se, aperte o sininho, vá na opção todos, ajude a gente aqui, do Garopabo, essas notícias, porque nós precisamos, de vocês, e neste momento, a maré só deu uma recuada, só uma recuada, mas, nada mais que isso, ela já volta, já já, e vocês vão, vão, a gente vai ficar, acompanhando, a qualquer momento, a gente pode, de novo aí, trazer, mais alguma informação, para vocês, direto aqui de Garopabo, está certo, grande abraço, beijo no coração,